Aquele corte de sal Com desgosto no fundo De ter a mão Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sem ter amor a ninguém O coração da alma Tem o fundo da flor E doce em tanto o ninho Ai, do coração que chora Por uma gota de amor E morre-se em carinho Ai, do coração que chora Por uma gota de amor E morre-se em carinho E adeus quisesse Da minha vida em pedaços E do teu viver de jardim Deus ouviu a que aparece Eu ouviu os teus braços Este amor não confio Deus ouviu a que aparece Eu ouviu os teus braços Este amor não confio Eu ouvi o mundo E não estou arrependida Meu amor, Senhor O mar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sentir amor a ninguém Amar não é um pecado Pecado é andar no mundo Sentir amor a ninguém Amar não é um pecado Eu ouviu os teus braços Amar não é um pecado Quer que pairs Teus braços Até a próxima Venha Quem sentisse foi Eu ouviu os teus braços Esses braços Eu apoio Que到底 É um pecado schlimm Esseраст